Bom, você sabe onde você está? Estou aqui na cadeira. Mas você sabe onde a gente está indo agora? Não sei. Você sabe qual é a surpresa? Não. Você quer saber? É. Sabe onde a gente está indo agora? Denver. Mas fazer o que? Vai fazer um presente pra mim. Não. A gente está indo no show do Yoga Bagaba, agora. Não. É. Você gostou da surpresa? Não quero ir hoje. Por quê? Você falou que queria ir no show. A gente vai agora no show. Mas, mãe, não dá tempo. Dá tempo, sim. Mas, mãe, não dá tempo para ir para mim. Depois dá. Não quero estudar o Yoga Bagaba.